Fala galera, tázinha? Olha que beleza? Minha coluna hoje do Jogada 10 vai falar da estreia do Flamengo ontem. Estreia não, né? Estreia do time, eu não digo, mas estreia de Paulo Souza, padromista Paulo Souza. Estreou finalmente, na beira do gramado. E com surpresas, né? Primeiro, lembrar que pegaram o X9, porque não vazou de jeito nenhum a escalação. Inclusive, uma surpresa pra todo mundo. Todo mundo achava que o time já ia entrar, o time cheio. O Flamengo entra com esse time. Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Noga e Cleiton. Olha aí. René, João Gomes, Thiago Maia, Vitinho de Capitão, rapaz. Pedro e Marinho, que fez sua estreia. A gente olhando inicialmente assim, o que a gente vê? O Flamengo jogando com três zagueiros, como o Noga, como ali o zagueiro da... Entre os dois zagueiros, né? O zagueiro construtor, se a gente pode dizer. E foi muito bem, viu? Falando aqui rapidamente já dele. Pra mim, o Noga e o Cleiton foram os destaques aí dessa partida. Mas vamos falar do jogo no geral. Então, o Flamengo comecei com esse time. Ainda um pouco se acertando, né? Dá pra ver que, principalmente o João Gomes, que ainda não entendeu ainda que você com três zagueiros não precisa voltar tanto pra pegar essa bola. O Paulo Souza falou muito sobre isso com ele, inclusive. E até entender, mas assim, o time se entendendo ainda, né? Você vê que ainda precisa de alguns ajustes. Normal, tá início de trabalho, são três semanas. E aí, o Flamengo faz um a zero. Gol do Marinho no primeiro tempo. Uma bela jogada, belíssima jogada, inclusive. Do Vitinho, que rouba a bola e que faz o cruzamento. Vamos mostrar, então, aproveitar. Mostrar o primeiro gol aqui, imagem da Flá TV. Agradecendo a Flá TV aqui pelo lance do gol. Então, vamos lá. Olha aí, cruzamento do Vitinho. Marinho. Fazer seu primeiro gol com o Manto. Rapaz, eu tenho medo dessa cambalhota dele. Porque, pô, se ele se machuca aí. A ciência é grande, hein? Então, é preocupante, mas muito legal. Esse aqui, pô, super feliz. Ele faz uma reverência ao escudo aqui. Tá vendo o gramado. Não sei se vai aparecer. Mas é muito legal. Fez lá. Olha que legal. Isso é muito legal, cara. O coração do mundo é que o Marinho te merece muito, cara. O cara aqui, pô, tá entrou com muita vontade de jogar mesmo. Muito legal. Muito legal mesmo. Bom, e aí o Flamengo continua em cima, em cima, em cima. O Vitinho fazendo uma bela partida. Deu um ovinho no meio do campo. Distribuiu bola. Pra mim, destaque do primeiro tempo. O Cleiton Noga. O Marinho e o Vitinho. Pra mim. Achei o René, talvez, mais abaixo. Junto do João Gomes, meio perdidão também. De resto, tava ok ali. Mateuzinho também. Mais ou menos. E o Pedro perdendo gol. Acho que perde dois ou três gols também. Que não é costume do Pedro perder. Flamengo inicia o segundo tempo e faz a primeira substituição. Essa primeira substituição é feita logo na virada do intervalo. Onde entra Vitor Ribeiro e Gabigol. Saindo o Marinho e o René. E aí a primeira surpresa. Vitor Ribeiro jogando de ala esquerda. Isso mesmo. Ala esquerda. Gabriel jogando mais à direita. Com o Pedro centralizado. É Vitor Ribeiro de ala esquerda. Lembrando os tempos de Corinthians. Jogava de lateral. Mas não ficava só ali. Ele vinha com liberdade. Ele jogava ali na ala esquerda. Mas com liberdade de cortar pro meio. Fez isso várias vezes. Inclusive, sai o segundo gol do Flamengo. Uma jogada dele que mete a bola pro Vitinho. E o Pedro guarda. Vamos mostrar aqui o que mais dá Flamengo TV. A jogada sai. Lá do lado pelo Gabi. Ó. Tiago Maia. Mateuzinho. E ela vai rodando. Gustavo Henrique. A bola vem no Everton Ribeiro. Ele tá um toque perfeito pro... Pro nosso amigo Vitinho. E Pedro. Guarda. O homem crava. Não tem jeito, né? Ele crava. Apesar de ter perdido mais que uns três gols no jogo aí. Mas ele... Se chegar, ele vai cravar. Vitinho, mais uma assistência. Duas assistências até agora, né? Belo gol. Você vê que a bola, ela passa por todo lado direito. Vai pra zaga. Zaga volta pra meia. Meia acha o Everton Ribeiro. O Cristal estaria ali como um ala. Mas mais que por dentro. Faz uma mentira de bola pro Vitinho. Vitinho fala, faz meu filho e me abraça, né? Mais ou menos isso. E aí, o Flamengo segue. Tem aí a sua segunda substituição. A segunda que eu digo... De três substâncias. Três blocos de substituição. A segunda. Aos 17 minutos, entrando Davi Luiz e o Ilharan. Saindo Gustavo Henrique e João Gomes. Aí troca apenas... E aí faz uma modificação. Davi Luiz fica sendo esse primeiro homem de zagueiro. E o Noga vai pra mais a direita. Com o Cleiton à esquerda. E o Arão no lugar do João Gomes. E aí o Flamengo faz uma outra substituição. Aos 28. Com o Rodinei no lugar de Pedro. Olha, sempre foi esse. As variações de Paulo Souza, né? E aí o Rodinei vai pra lá esquerda. Évitor Ribeiro vem pra lá direita. É uma mudança completamente aí. E o Pedro sai com o Gabigol mais centralizado. E aí você vê o Évitor Ribeiro brincando lá direito. Faz, inclusive, o lançamento... Se eu não me engano, deixa eu ver. Não, não. Teve quase o gol do Gabigol. Que foi, inclusive, uma belíssima defesa do goleiro. Uma jogada bonita do Matheusinho com o Évitor Ribeiro. O Évitor Ribeiro lá direito. Ele recebe, cruza. Gabriel chuta. Quase queimar roupa o goleiro. Faz uma bela defesa. Aí depois não teve jeito, né? O homem crava. Não tem jeito. Perdeu também um outro caminhão de gol. Inclusive. Mas depois fez o dele. Também um passe do Vitinho. Uma jogada pelo lado esquerdo, se eu não me engano. O Évitor Ribeiro metendo para o Vitinho. Vamos ver. Vitinho cruzou. Gabriel guardou. Ele crava. Não tem jeito, né? Crava. Perdeu também um caminhãozinho de gol. Acho que uns dois ou três aí, claro. Ele e o goleiro, duas vezes. Mas ele crava. Não tem jeito. Essa temporada vai fazer gol a rodo. É o homem, né? Não tem jeito. É o homem. Não tem jeito. E aí o Flamengo segue. Teve mais algumas chances. A partida termina. E aí eu queria mostrar para vocês aí. Antes da gente falar sobre atuações e tudo. Eu quero mostrar também as notas da galera. O jogado a 10 deu para os jogadores. Eu queria mostrar a entrevista também da Flá TV. Feita com o Marinho. Na sua estreia. E depois o craque do jogo. Que eu também acho o craque do jogo. O Vitinho. Três assistências. Jogou demais. Vamos lá. Primeiro, o Marinho. Qual é o sentimento? Sua estreia. Marcar um gol. Tudo perfeito hoje, né? Gol, velho. É bom demais, né? Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar vestindo o manto sagrado. Como eu falei, ofereço para o meu pai. Que o meu pai, imagino a emoção dele. E todo apoio do torcedor que veio aqui e compareceu. E que a gente só tem que dar continuidade no trabalho. Tem muita coisa ainda para acontecer. Pézinho no chão e vamos que não. Legal. Boa, Marinho. Sucesso aí. Estamos na torcida. É uma bela contratação. Falei isso na semana passada. Na coluna. Semana passada um pouco antes dele ser efetivamente contratado. Vocês devem lembrar. Eu fiz até uma análise de mapa de calor e posicionamento. Jogou muito bem. Apesar do Paulo Souza falar que ele acelerou muito em alguns momentos. Tem que esperar. Saber a hora de dar uma segurada para o time andar em bloco. Mas eu acho que vai ser baita no ano. E o craque do jogo. Vamos ouvir ele. Vitor Vinícius. O balançador. Craque do jogo. Por favor. Nas imagens da Flá TV. Mais uma vez agradecendo a Flá TV. Mandando um abraço aqui. Antes de mostrar as notas dos amigos do jogado a 10. Vou falar aqui. Toma os destaques. Para mim. Destaques da partida. Noga. Jogando ali de Homem da Sobra. Fazendo a construção da jogada. No início foi muito bem. Fez bola longa dos dois lados. Distribuindo o jogo. Passe de quebra de linha. Gostei muito. Gostei muito do Cleiton. Muito sério. Um zagueiro alto. Eu vou dizer para vocês. Que eu não me lembrava dele. Da base. Feio né. Deveria. Porque ele estava jogando inclusive. Mas foi bem. Foi bem. Muito sério. Sem muita firula. Tentou um espaço de quebra de linha também. Avançou. Tipo. Quando o time avança em bloco. Gostei muito do Vitinho. Para mim. O craque do jogo. Baita. Jogou demais. Marinho ali do lado esquerdo. Do lado direito. Desculpa. Até a saída. Buscou o jogo o tempo todo. Uma vontade danada de jogar. Ele e o Marinho. Até brinquei. Dupla dinâmica né. E aí de destaque. Nestaque negativo. Achei o Reni um pouco abaixo. Achei também o Thiago Maia meio perdidão abaixo também. Ainda parece que falta ritmo. E o João Gomes meio também. Ainda tentando entender que não deveria voltar muito para pegar a bola. Você está com três zagueiros. Os dois volantes mais à frente. Como o Paulo Souza gosta. E no segundo tempo entraram lá Gabigol. O Everton Ribeiro, Davi Luiz, Arão e Rodinei. Eu acho que o gol do Gabigol e do Pedro quando estava já no jogo. O Pedro não entrou. Ele sai. Mas eu achei um pouco abaixo também. Nesse temporada fizeram os gols. Mas perderam bastante gols também. Rodinei entrou do lado esquerdo ali fazendo a ala. Até é engraçado. Mas não comprometeu. Arão também acho que não teve tanto tempo para mostrar muita coisa. Nem o Davi. Então acho que é isso. Vamos mostrar então as notas dos amigos do jogado a 10. Vamos ver como é que... Como é que eles... Quais notas deram aqui os amigos do jogado a 10. Vamos lá. Olha aí. Vamos lá. Já tento bater até no início. É no início. Deixa eu ver só. Se está certinho aqui. Beleza. Deixa eu ver se dá para ver. Se é melhor aumentar. Aumentar um pouquinho aqui para a gente... Ficar um negócio legal. Estão aqui. Não sai de jogada a 10. Você tem as notas. Na hora da atuação. Estou começando aqui. Vai o Hugo. A galera deu 6,5. Eu dou 6,5 também. Não vou mudar essa nota não. Acho que foi bem. Quando precisou. Acho que teve duas defesas. Uma defesa... Quando a bola efetivamente... Alguma falta em um chute... Do Boa Vista. Mas não teve muita dificuldade. Saiu bem. Saiu bem com o pé algumas vezes. Mas o Gustavo Henrique... Eu acho que 5 é uma nota ok. Não fez lá. Tentou. Passa. Alguma coisa. Mas também nada... Sempre muito combativo. É um jogador que... É... Tem problema de velocidade. Como fala ali. Então... Acho que 5 está ok. Noga para mim. Aí nota 7 também concorda. Para mim foi muito bem. No escame de três zagueiros ali. Na construção. No zagueiro da sobra. Na construção. Para mim foi muito bem. Então acho que a nota 7 está ok. Eu concordo. Cleiton para mim 6,5 está ok também. Acho que... Como eu falei. Tinha falado dos destaques na partida. Lado esquerdo ali da zaga. É... Praticamente ganhou todos os combates. Foi muito bem na partida. Mateuzinho. É... Eles deram 7. Eu não achei que nem foi tão destaque. Eu daria 6. Aí eu acho que eu mudaria um pouco. Mas ele e o Marinho ali do lado direito. Realmente deram... Um calor danado no primeiro tempo. Principalmente. É... Mas eu não... Eu não daria 7 não. Acho que eu daria um 6,5 talvez. Acho que 6 está ok para o Thiago Maia. Achei que... Meio mais ou menos na partida. Meio... Ainda tentando se entender. O João Gomes. Eu acho que 6 também está ok. Eu acho meio perdido no início do jogo. Meio... Meio... Tendo que... Voltando muito. E o Paulo Sousa falou. Não. Vai para frente. Vai para frente. É... O Vittinho para mim é o craque da partida. Eu daria 9 em vez de 8,5. Acho que... Fez tudo... Deu 3 passos desde... Não tem... Não tem... Tem muito o que falar, né? Então para mim ele... Ele foi o craque da partida. Para mim eu daria 9, tá? Não daria 8,5 não. Não concordo. René para mim... Talvez o destaque negativo. Apesar de não ter comprometido. Como eles dizem aí. Eu acho que errou bastante passe. Eu acho que eu daria 5,5 aí para o René. Não daria 6, não. 5,5 acho que seria ok. Marinho para mim. Eu acho que nota 8 está ok. 7,6. De 7,6, 8. Foi bem. Muita vontade no primeiro tempo. Apesar de estar acelerando demais o jogo. E não esperando o time andar junto. Mas... Muita vontade. Torcida foi loucura. Como diz ali. Eu acho que eu daria 7,6. Acho que 8 está de bom tamanho. Não dá 8, vai. 8. Pedro. Perdeu uma... Cacetada de gol. Os 3 gols até menos fácil. O que ele faria. Pedro em outros momentos não perderia esses gols. Acho que o nota 6 está de bem dado. Acho que o Gabi... Eu daria 6,5. Mas também... Perdeu bastante gol, né? Dois incríveis na cara do gol. Aqui não se perde, mas... Ele crava. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu acho que daria 6, 6,5 aí. É, Vitor Ribeiro entrou. Mesma coisa, eu acho. Um pouco meio perdido no iniciozinho ali da Diala, mas foi bem. Ele deu um drible desconcertante nos jogados do Boa Vista. Mas ele... Essa ideia dele na esquerda vindo para o meio com liberdade. Depois ao contrário, do lado direito, quando entrou o Rodinei. Acho que eu daria ali... Porque ele deu dois passos para os assistentes do Vitinho. Eu daria um 6,5, vai. 6, 6,5. Eu daria 6,5. Davi Luiz, eu acho que é isso. Também não teve muito tempo. A situação discreta, mas não teve muito tempo para mostrar muita coisa também. Então, acho que 6 está ok. Mesma coisa do Arão. Aí, 6 também está ok. Rodinei. Ali do lado esquerdo. A ala esquerda. Também ok, vai. Também ok. Acho que 6 ok também. Não tem muito o que falar. E o Paulo Souza, acho que para a estreia, acho que 7 está ok. Lembrando que o time ainda está em construção. E aí tem muita variação. Deu para ver já. E o que a gente pôde ver na partida, principalmente, foi que o time tem uma organização. É impressionante. O que o Paulo Souza mostrou ontem, com 3 semanas de trabalho, é muito mais, mas infinitamente maior do que o Renato fez em 6 meses de trabalho. Estou falando em relação tática. Então, isso faz toda a diferença no final das contas. Acho que 7 é uma nota ok. Para 3 semanas de trabalho, ele já mostrou bastante coisa. E vamos ver mais para frente. O time está se organizando. Ele fala isso, inclusive, na coletiva. Ele fala que o time ainda está se montando, se arrumando, que é normal. Não tem muito jeito, né? E é isso. Beleza? Vamos agora esperar o Flau Flau no domingo. E aí eu acho que talvez ele entre com o time mais cheio. Mas a cara deve ser essa. O homem jogando com 3 zagueiros. É o que parece que vai fazer. Jogar no 3-4-3. No 3-4-2-1. Enfim, vamos ver. Vamos torcer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto